Música Dia de folga, melhor momento para unir contemplação, lazer, criar memórias com a família. Mas mesmo o convite acaba ficando em segundo plano, diante do mundo de possibilidades dessa pequena tela. Mesmo em um local aberto, verde, em contato com a natureza, a gente realmente largar o celular. É difícil. Com as crianças não é diferente. Já nascidas nativas digitais nessa nova realidade em que o celular é onipresente, o controle do uso também é um desafio. Na medida do possível a gente tenta evitar. Flagra! A família de Érico veio ao parque para desfrutar da natureza. Mas o processo de desconexão é complicado. Vamos guardar o celular e vamos brincar, né? Aproveitar a bonequinha, os dinossauros, o parquinho aqui, ó, para correr, para brincar, andar de bicicleta. Foi falar, hein? Quando eu estou com muita tarefa para fazer, aí eles estão muito agitados, então eu dou o celular para eles acalmar, assistir um filme, um desenho, né? É uma coisa muito viciante. Eles querem estar todo o tempo com o celular. E querem mesmo. De acordo com pesquisa do Comitê Gestor da Internet e também do Centro Regional de Desenvolvimento da Sociedade de Informação, 79% do público entre 9 e 17 anos de idade são usuários assíduos de internet. Isso corresponde a 23,7 milhões de crianças e adolescentes do Brasil. Além disso, 83% deles têm o celular como principal dispositivo de acesso à rede. O acesso facilitado à falta de controle dos pais e de entendimento sobre os perigos do uso abusivo já tem produzido uma geração de crianças que, mesmo pequenas, receberam diagnóstico de nomofobia, vício patológico em celular. A psicóloga Tamara Maia conta que tem recebido pacientes com 4, 5 anos de idade, já com a doença. A gente observa crianças que chegam com os efeitos secundários desse uso exagerado. Então, são crianças que têm uma dificuldade de ficar com outras atividades que não sejam com o uso do celular. Então, são crianças que, além de passar um tempo bem maior do que o esperado, são crianças que, nas outras relações, já demonstram algum tipo de prejuízo. Os principais transtornos psicológicos causados pelo vício em celular nas crianças são ansiedade, depressão e déficit de atenção com hiperatividade. Algumas também apresentam atrasos educacionais, como explica a neuropsicóloga Ilzanir Machado, do Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Walter Cantídio. A criança acha mais fácil digitar, soltar o dedinho ali, do que ter a coordenação motora fina estar ficando bloqueada. O uso abusivo também tem causado prejuízos físicos nas crianças e adolescentes. Especialistas apontam déficit de sono por causa da exposição à luz branca e alterações no padrão alimentar. Ou é uma criança que passa a comer demais, sem se dar conta do que está comendo, ou é uma criança que não quer comer, porque comer é perder tempo. O DELET, Instituto do Rio de Janeiro especializado em homofobia, também já identificou problemas severos na coluna vertebral dos pequenos, até hernias de disco. É o que explica uma das fundadoras do núcleo, Ana Lúcia Espia, com quem conversamos via Skype. As nativas digitais, elas nasceram já nessa geração, né? E, geralmente, crianças com 10 anos já começam a ter problemas de articulação, problemas de coluna. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças até 2 anos de idade não devem ser expostas a nenhuma tela, principalmente de 1 a 2 horas antes de dormir. De 2 a 5 anos, o uso deve ser limitado a, no máximo, 1 hora por dia. A partir dos 5 anos, a 2 horas por dia. A SBP afirma ainda que crianças menores de 6 anos precisam ser mais protegidas da violência virtual, porque não sabem separar fantasia da realidade. Até os 10 anos, o ideal é evitar televisão ou computador no quarto. Adolescentes também não devem ficar isolados nos quartos, ou ultrapassar as horas saudáveis de sono por noite, de 8 a 9 horas. Segundo os especialistas, o grande desafio no tratamento do vício em crianças é enfrentar também a dependência familiar. Na maioria dos casos, os pais são hiperconectados e têm dificuldade em lidar com o uso disfuncional no dia a dia. Além disso, não percebem os prejuízos afetivos que o vício nos grandes provoca nos pequenos. A criança nasce com a necessidade do outro, do contato real com o outro. E quando esse contato não é dado, e não é dado de forma produtiva, ela apresenta uma série de questões, até mesmo comportamentos inadequados, na tentativa de ter essa atenção para ela. Então é comum que os pais, infelizmente, não se deem conta de que perdem um momento muito precioso quando estão ali, voltados para o celular, né? Mas também é uma questão que pode ser revista. Foi exatamente o que aconteceu com a universitária Artemisia Oliveira. Ela sempre foi muito conectada à tecnologia, desde adolescente. Até os dois anos do filho, Rafael, de seis anos, fazia uso descontrolado do celular, principalmente depois que o bebê dormia. Ficava no celular até duas e meia, três e por aí vai, assistindo filme, respondendo às pessoas, olhando Instagram, Facebook. E aí acabou que atrapalhava muito essa questão da minha rotina, a rotina do meu sono. No outro dia, quando eu ia acordar, estava esgotada. Depois que se percebeu dependente, a jovem mudou radicalmente a rotina. Hoje só usa o celular em casos de emergência. E o Rafael também tem pouco contato com o smartphone. Meus amigos reclamam que eu não respondo rápido. Mas é porque eu prefiro não responder de qualquer forma. Então eu demoro um pouco a responder mesmo. Para Tamara Maia, o comportamento dos pais é a principal influência dos filhos. A criança aprende muito através do exemplo. Então, quando a gente fala algo para ela, não vai contar tanto como aquilo que a gente está fazendo. Então, muitas vezes, os pais pedem para a criança não usar, mas estão ali nem se conectando visualmente, mas com o olho na tela e pedindo, não fique no celular. E aquilo não tem realmente um efeito efetivo para a criança. Se a criança ou adolescente já estiver com prejuízos físicos ou mentais por causa do uso do celular, é fundamental procurar ajuda médica. Para os casos mais simples, a recomendação é investir em tempo de qualidade, sair com os filhos, escolher locais para lazer em família, brinquedos ideais para cada faixa etária. É também apostar nos limites e em estratégias diferenciadas. É importantíssimo que a criança tenha uma noção de até onde ela pode ir em relação a esse tempo. E aí, depois que isso é estabelecido realmente no dia a dia e cobrando que isso seja feito, mas também dando o exemplo. E aí você tem um momento de entrega com os filhos, com as crianças, de realmente conversa, de situação de vida real. A CIDADE NO BRASIL